Um amor de verdade. 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 um amor de verdade. 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 Tchau. E... Eu vou querer aquela tripulação. Ainda está disponível? Está. Tchau. Tchau. Achei que poderíamos fazer uma parada. Mal levar a boca? Claro. Então, o que achou do novo visual, Molly? Gostou? Não. Olha. Não. A cama está no lugar certo? Não. Vem suas cartas? Vem uma boa luz. Viu a luz? Tem sapatos o suficiente para você? Não. E... Eu chamei a Carmen para vir todos os dias. Ela quer que você dê aulas de dança para ela. Não. Eu espero que o Sam venha te visitar de vez em quando. Sam... Não. Então... Vai se parecer... Com um lar... Se quiser se juntar a ele. Não se esquece. Não tem o livro. Não tem o livro. O livro é muito bom. Não tem o livro. Amém. 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 Amém.